é mais um teste aqui fazendo o review sobre a televisão digital da nokia né como pode ver aqui o fone de ouvido da nokia cu18a e o receptor su33wb está aqui no nokia 808 por review e o e7 tá com su33wb só tá um pouquinho esse atraso de na imagem por causa que um tava ligado e depois eu liguei o outro né mas tá aí tá funcionando se for colocar em outro canal dificilmente vai pegar mas assim um custo-benefício o fone é um pouco melhor você não precisa carregar carregar por três horas na tomada igual o caso dele né que você tem que usar uma bateria parte né e carregar por três horas e tem que usar o bluetooth com um aparelho né aqui você só vai usar o cabo usb do fone e vai ter que usar o fone de ouvido que vem com nota 701 então por um lado ele é um pouco mais prático só que aqui você tem um pouco mais de problema por causa que o fone de ouvido usb aqui ele é mais difícil de receber sinal tá tanto é que ele tava ligado ao mesmo tempo junto com o nokia e e picotava muito ele aqui o cima muito o sinal tem hora que pega tem hora que não pega já com o receptor do outro não trava de jeito nenhum trava sim de vez em quando né só que em compensação ainda que é difícil de dar queda se você tá o sinal bom aqui tiver um sinal bom na na sua cidade vai funcionar perfeito e fora até você achar a posição certa aqui dos fone de ouvido para poder usar um pouco um pouco mais trabalhoso né você tem um pouco mais de trabalho quanto a isso né mas os dois funciona bem o receptor aqui mesmo que você carrega ele por três horas tem que usar uma bateria dele e via botou filho é bem mais prático funciona bem melhor fora é que ele é compatível com os celulares antigos já esse daqui é esse daqui é o fone de ouvido e isso é compatível com os celulares atualizados né então vale mais a pena investir um pouco no receptor mesmo fone de ouvido é só para os últimos aparelhos da nokia né bom enfim é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí passando a globo aqui e é isso aí valeu fui o teste de novo aqui da televisão digital do receptor da nokia usando o tanto fone de ouvido da nokia como o receptor de televisão digital canal ou de um tv passando black não é que não é que não é que não é que não haver agora agora tá ó lá muito bom depende bastante o sinal da sociedade e a maneira como você posiciona os fios né do fone de ouvido porque o fone de ouvido é um pouco mais problemático para funcionar mas funcionando direitinho aqui ó quase ao mesmo tempo queda de sinal é bem pouco tá embora o fone de ouvido ele seja o sbm ele difícil pega sinal é ele é um pouco complicado para você a pegar o sinal né porque você tem que achar a posição dos fios para deixar e tudo e na maioria das vezes fica o semana bastante ele cai 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 com muita facilidade o sinal já o receptor su 33 wbm dificilmente cai a caiu sinal e agora quem está funcionando praticamente ao mesmo tempo é mais em compensação se for para levar mas em consideração o receptor da tv digital em um pouco melhor tanto por ser compatível com aparelhos mais antigos como que ele não cai o sinal dificilmente ele cai o sinal se na sua na sociedade tiver um bom sinal de tv vai funcionar bem só que é aquela coisa tem que tem que estar no ambiente bom janela um pouco aberta né tudo isso influencia aí o ponto onde você vai achar na sua casa para achar o sinal digital e é um pouco difícil né mas se você conseguir um sinal bom a luzinha tiver piscando vai funcionar perfeitamente é isso aí gente aqui no alvinho veio junto com o meu Nokia 701 e o resultado é show de bola super uma mulher que não é tudo agora na na noite o Nokia 808 polivil com fone de tv digital e nokia e 7 com esse 33 wbm e é isso aí galera fui valeu mais um teste da Nokia Symbian é isso aí fui Fui.